Se eu te falar que isso aqui é um novo jogo de Dragon Ball, você vai acreditar? Estamos num frame bom aqui pra começar o vídeo, ó. Bom, pessoal, estamos aqui então com Dragon Ball The Breakers, que é o novo game da série Dragon Ball. Teve uma beta fechada desse jogo. Eu não tive acesso à beta pra jogar, mas algumas pessoas foram selecionadas e puderam testar o jogo. Então vamos aqui hoje ver juntos a gameplay de Dragon Ball The Breakers aí. Um game inspirado em jogos do formato Dead by Daylight. Já trouxe um vídeo aqui no canal comentando sobre esse jogo quando ele foi anunciado, que pra mim era uma coisa que eu não queria ver, né, na franquia Dragon Ball. Mas vamos ver aqui se a gameplay nos surpreende, meus amigos. Vamos ver, né? Bom, o personagem aí que tá sendo controlado... Nossa, que bizarro, velho, o jeito que pega o radar do dragão. É... tem um céu ali, pessoal, que é o monstro, né, que tem que caçar essa galera. Olha o banho, deu uma bugada ali, né? E... então as pessoas têm que ficar vivas e fazer objetivos, é isso. Salvar ali alguns... algumas pessoas. Cara, que jogo feio. Nossa, o gráfico tá muito ruimzinho, hein? Pô, beleza. Pode ser que o gráfico não seja o ponto-chave do jogo. Mas, né? Complicado. Vamos ver aqui. Que negócio estranho, galera. O céu tá na primeira forma agora. Já saiu daquela... Aquela fase que ele é um inseto, né? Aquele besouro. Nossa, olha a nave saíradinha, velho. Ah, na arena do céu aí, velho. Cara, não é possível que isso que é real, mano. Olha lá, velho. Olha lá, olha lá, olha lá. Vai salvar o outro. Não é possível que isso que é um jogo de Dragon Ball. Meu Deus do céu. Que negócio estranho, galera. Não é possível, velho. Olha lá. Tá revivendo. Não, ele ficou com um desfibrilador na mão, ó. Pô, agora que eu vi, velho. Tem um desfibrilador na mão, tá ligado? Tipo, que isso, velho. Ai, meu Deus. Vamos ver. Bum. Barulho clássico da série. E assim, galera, eu sou fanzaço do Dragon Ball, tá? Olha lá, meteu um Galigan. Que isso aí, velho. É uma franquia que eu gosto demais. É a minha franquia preferida de tudo que vocês imaginassem. Vamos, isso aqui. Que estranho. Vai ter uma arminha, cara. Pera, o personagem que acabou de dar uma magia vai pegar uma arma, velho. Olha lá. Qual o sentido, tá ligado? Olha o bichinho pulando. Que estranho. Escalando, ó. Olha a água, pessoal. E eu vi versões de pessoas que estavam jogando no PC, tipo, com gráfico máximo, lindão. E, mano... O jogo tá feio, viu? Olha o radar do dragão. É muito bizarro a hora que faz a transição, né? Da mão, assim, pra pegar o radar. Muito estranho, cara. Tá vendo? Nossa, muito fraco o jogo. Muito fraquinho, muito fraquinho. Pô, tipo, entendo a ideia, a proposta, né? De fazer um... Um game ali... No formato do Dead by Daylight, mas... Com Dragon Ball, tá ligado? Acho que... Sei lá. Tava até, tipo assim... Ah, vamos ver qual é que é, né? Olha aí. O cara fica numa pedra ali, andando. E, tipo, o Dead by Daylight, pelo menos, né? Tem várias coisas temáticas legais de séries que eles pegam e juntam. Light filmes. Agora, Dragon Ball, não sei se você quer um jogo pra fã, Dragon Ball. Fã, Dragon Ball não quer ficar correndo no mapinha e se escondendo, sabe? Dragon Ball é o negócio da pancadaria ali, de você ir pra cima e dar kamehameha, sabe? Virar super saadinha aí, o negócio, olha lá. Aí. Pega a nave sa... Aí. Ah, sei lá, galera. Tipo, o céu já tá na forma perfeita dele ali, velho. Absorveu todo mundo já. Tem dois vivos, olha lá. Olha ele vindo aí. Achou. O Ten Shin Han ali, que... Que... Que isso? Que isso? Ele virou o Ten Shin Han, velho. Galera, o que é isso que eu tô vendo? Meu Deus do céu, velho. Olha lá, olha lá, olha lá. Ele transformou no Ten Shin Han, velho. Não. Olha a carinha do personagem. Ai, que negócio estranho, velho. Olha lá a nave do Freeza. Vem, ele virou o Ten Shin Han, velho. Do nada, com o cabelo ainda. Ten Shin Han cabeludo. Pô, Ten Shin Han é careca, velho. O radar do dragão. Que aqui não é pra pegar a esfera, né? Acho que é pra ver o céu. Sei lá, eu. Ixi. Esse gancho do Batman, hein? Tô entendendo não, velho. Muito, muito bizarro esse negócio aqui, pessoal. Sei lá, eu pelo menos acho bizarro, sabe? É, virou um barril, velho. Ai, meu Deus. Sei lá, tipo, Dragon Ball pra mim é pancadaria, galera. É transformação, é... É voar, é barulhinho da hora, sabe? Não é isso. Sei lá, mano. E, pô, tipo, não quer dizer que seja obrigatoriamente um jogo de luta. Tem o Dragon Ball Kakarot, jogo de RPG. No Play 2 lá, teve o Dragon Ball Sagas, que fez muito sucesso também, que era um... Um jogo de ação e tal, bem legalzinho. Teve até jogo de carta já do Dragon Ball e era muito maneiro, assim. Não tipo carta igual Pokémon, mas era um jogo de RPG que você usava as cartinhas pra dar os ataques e tal. Era muito legal. Não sei lá, não é o tipo de jogo que me ganha, sabe? Eu acho bizarro, bizarro. Eu acho muito bizarro. Eu sei que, tipo, é um formato, é um estilo de jogo que vem crescendo muito aí. O Dead by Daylight popularizou legal esse gênero. Mas... Meu... Eu vejo como um jogo totalmente genérico isso aqui, sabe? Tipo... Por que uma pessoa deixaria de jogar o Dead by Daylight pra jogar isso aqui, entendeu? Ué, porque vira o texto em Ranca Biludo. Sei lá, velho. Não me pega, sabe? Não me compra. Até tava assim. Falei, ah, vou esperar ver uma gameplay do jogo. Deixa sair alguma coisinha aí pra ver qual é que é. Mas não rola, pessoal. Não me pegou, cara. Sei lá. E o céu sumiu, né? Tá longe pra caramba. 340 de distância. Vai chamar a... A nave saia de... Eu no tanque essa nave aí, velho. Vamos lá. Vamos embora. E olha o céu vindo ali. Ah, galera. Sei lá, sei lá. Pra mim é... Muito bizarro, velho. Muito bizarro. Mas pode ser que tenha pessoas que curtem, né? Que tão gostando e tal. Obviamente, cada um tem... Tem seu gosto. Tô dando a minha opinião, sabe? Pra mim... Não rola, não rola. Não jogaria. Não jogaria o que eu compraria. Não gastaria meu dinheiro, sabe? Com isso aqui. Igual eu falei. Se fosse pra jogar alguma coisa desse gênero, eu jogaria o Dead by the Light. Que é o game já mais consolidado. Lá o jogo do Jason também. Muito estranhozinho. Muito estranhozinho. Quando ele foi anunciado, eu achei que seria um jogo mais bem feito, sabe? Mas você vê claramente que não é um game que não teve um investimento alto. Sabe? Olha aí o cenário disso. Os gráficos. É muito fininho, velho. E a Colucci. Dragon Ball não precisa ser bonito. Precisa sim. Óbvio que precisa. Olha o Dragon Ball Fighter. O próprio Kakarot, sabe? São jogos lindaços, velho. E são os Dragon Ball. Agora, tipo, um game desse aqui. Estamos aqui 10 minutos, sabe? Acontece nada. Só anda aí. Sei lá. Não me pega. Mas tá aí, pessoal. Essa é a gameplay Dragon Ball The Breakers. Pra mim, um jogo bizarro. Não me ganhou. Não me conquistou. Mas comenta aqui embaixo, no campo dos comentários. Se vocês vão jogar. Se vocês curtiram. O que vocês acharam do jogo? Ficaram interessados? Comenta aí que eu quero saber. Belezinha? Bom, pessoal. Então é isso. Vou ficando por aqui. Vou aproveitar pra encerrar o vídeo. Não vou terminar de ver essa gameplay, não. Mas é isso aí, galera. Um forte abraço. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu. Falou. E seia.